Viajando pelos quatro cantos deste nosso estado eu pude descobrir O quanto a natureza é bela e o que oferece pra gente sentir Tem rios, campos, fauna e flora que nos surpreende a cada renascer Bem cedo quando o sol desponta fazendo convite pra gente viver Mas se você quiser saber o quanto há de beleza em nosso litoral Praias, ilhas muito lindas e um grande porto em Paranaguá Londrina, Maringá e Cianorte vem crescendo sempre em sua produção Indústria e agropecuária gerando divisa pra toda nação Meu querido Paraná, meu canto é tudo pra você Canto pra cada cidade, cada lugarejo, cada amanhecer Meu querido Paraná, meu canto é tudo pra você Canto pra cada cidade, cada lugarejo, cada amanhecer Curitiba, nossa capital Curitiba, nossa capital Teatro, ópera, jardim, para os eventos a grande pedreira Progresso e muita cultura é a grande marca da tua bandeira Empreendendo o agronegócio, cascavel cultiva também gente ordeira A cobra é sempre venenosa, mas nossa cidade é muito hospitaleira No parque ouço a passarada fazendo alvorada em pós do Iguaçu Maravilha, nossas cataratas e a grandiosidade da nossa Itaipu Palotina, Rondon e Toledo são a estrutura do nosso celeiro Produzindo alimentos e exportando grãos para o mundo inteiro Lembrando as outras cidades e as regiões aqui não citadas Sabemos todas tem valor e são o sustento de muitas moradas Meu querido Paraná, meu canto é tudo pra você Canto pra cada cidade, cada lugarejo, cada amanhecer Meu querido Paraná, meu canto é tudo pra você Canto pra cada cidade, cada lugarejo, cada amanhecer